Tá ligado? É, olha lá! É até o velhone! Tá bom o nariz! Vem! Vem! Tira, tira o espaguete lá, Carlos! Vem! Essa aí é a minha cara dela! Essa aí que dá mais água! Ai, Cleide, tchau! E aí, olha! Cê não sente, não? Tente! Cê não sente pular, não! Vai não dar um fio na barriga, não? Cê não sente pular! Cê não sente pular! Tchau, tchau! Tchau, tchau!